Então vamos lá galera, vamos ver o trailer do Horizon Forbidden West Lembrando que o game está em promoção lá na Amazon, você pode comprar ele mais barato do que na PSN E a gente vai estar deixando o link aí embaixo do canal para você virar membro pelo Tipa Pagando com Pix e participar do sorteio que vai rolar para todo mundo que for membro do Tipa Seja do Youtube, do Instagram, da Animo, da Twitch Pagando 10 reais, a gente vai sortear o Horizon Forbidden West Então fica de olho aí para você participar Vai ser no dia do lançamento do jogo, em fevereiro agora né? Acho que é dia 18, alguma coisa assim Bom, vê aí, fica ligado se você ganhar A gente vai concentrar todos os membros lá no Tipa Porque na Animo é muito difícil virar membro No Youtube a galera não gosta de virar membro Então pelo menos lá no Tipa a gente consegue fazer os sorteios E a gente deve fazer também o sorteio do Xbox Series S A gente vai fazer esse primeiro sorteio do Forbidden West para ver como vai funcionar No próximo sorteio vai ser o Series S E no próximo lote eu vou tentar pegar o poderoso hein cara, para a gente sortear Mas aí eu espero que o sorteio se pague né, para que eu não tome prejuízo monstruoso Vamos lá ver esse trailer aqui do Forbidden West Ah, e segue lá na AnimoTV, barra louco baltá Porque a gente vai jogar a parte do Frozen Wilds Que eu não joguei do primeiro Horizon hein Vamos lá conhecer um pouquinho mais da história da Rust, vamos lá Play Station I'm running out of time, Elizabeth The land is dying People are suffering Soon They'll starve And the machines meant to help us are out of control I have to find a way to fix it all And the answer is somewhere out in the Forbidden West In the West War Is the rule Peace The exception The rebel leader, Regala, seeks to slaughter all those who've wronged her She will kill anyone who gets in her way They say she answers to a higher power She's supplied her with troops, weapons Even Yoyle, you're going to lose To control machines Machines Of war Whatever secrets he has He's keeping to himself And the solution I need is broken and scattered Everywhere I look Things are falling apart I don't know if I can find a way forward Like Elizabeth did Elizabeth saw back All by yourself No way All the darkness We're coming with you The darkness Friendzone total The darkness The darkness . 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 Estamos falando de todas as respostas. Mas cuidado. Apenas. Nós não somos os únicos que desvamos. Caralho aí, ó. É dia 18 mesmo, hein? Dia 18 mesmo. Então dia 18 vai ter o sorteio, vai ser realizado ao vivo lá no Animo. Se inscreve aí pelo Tipa, que vai estar aqui pra você ser membro do canal. Você vai ser avisado se você vencer. Agora vamos falar umas verdades sobre o Horizon, cara. A verdade verdadeira. Tirando a Rost, que é a maior gata, né? Os outros caras, tem cara de pessoas felizes. E o Negão da Lost é pica. O Negão da Lost é pica em qualquer lugar que ele apareça. Mas o The Darkness, por exemplo, tudo que o The Darkness quer é tentar pegar a Rost. Só que ele não vai pegar a Rost. Mas ele fica naquela friendzone com aquela carinha dele ali. Quer ver? Vamos ver. Cadê? É aqui que ele vai aparecer? Cadê ele, cara? A expressão facial dos personagens do Horizon, tirando... É porque, tipo assim... Por que tirando o Negão da Lost e tirando a Rost? Ó, o The Darkness tem uma cara de bocó. E aquele outro cara ali também tem cara de bocó. Ele também tá no primeiro, né? Eu espero que eles consigam... É... Encorpar mais esses personagens. Fazer eles parecerem mais... Com pessoas de verdade do que com um NPC genérico. Não, o The Darkness e esse outro maluco aí... Eles são muito genéricos no... 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 Primeiro. Eles são tão genéricos que eu pensei que o The Darkness fosse ser um personagem genérico. Mas ele não é. Ele é o friendzone da... Da Rost. Olha lá, olha lá. Ele fica dando em cima da Rost o tempo inteiro. Só que ele não tem chance nenhuma. Com essa cara de boneco genérico. Ai, o maluco ficou barbudo e o caralho. Esse aí é o final do game que eles estão mostrando. Olha lá, olha lá, olha lá. O The Darkness. Se eles conseguirem transformar esses caras aqui... Em personagens com uma profundidade maior... Porque o jogo... A Rost, ela rouba toda... Todo o protagonismo, né? Tudo bem que ela é protagonista. Mas é só ela. Os outros personagens... Tipo, não importam nem um pouco. Você não quer saber absolutamente nada deles. Mas vamos ver se eles conseguem botar outros personagens aqui. Ela é foda, né? Ela é... Ela é pica, filho. A Rost é pica. Os caras do sonismo... No Twitter... Tavam reclamando que a Rost não tinha batom, mané. Caralho, o mundo acabando. As plantas... Porra, tomando lá... Apodrecendo. As máquinas ficando doidas. E o gordo tetudão lá do sonismo... Querendo que a Rost faça um batomzinho. Por The Darkness, filho. Que não vai pegar. Não vai pegar. É mais fácil ela ficar com esse maluco aí. Com esse negão aí. Que é muito mais pica. Que o The Darkness. Então era só isso que eu tinha a dizer... Sobre o Horizon. Tamo junto. É nóis. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.